Fala pessoal, Renek novamente para trazer mais um vídeo para vocês, dessa vez galera, reagindo aqui ao... não, um trailer, né, uma gameplay de 5 minutos do Sonic Shadow Generations na Gamescom, meus amigos, Gamescom 2024, e o vídeo foi publicado pela Gamespot, meus amigos, é isso mesmo, eu vou adorar ver essa gameplay nova aí do Sonic Shadow Generations aqui, ver as novas fases, né, ou melhor, as fases antigas, né, mas totalmente modificadas aqui, e irei analisar junto com vocês essa gameplay maravilhosa, que, ó, 29 deslikes e 4.500 likes, meus amigos, a galera curtiu, a galera aprovou, meus amigos, mas assim, antes de mais nada, eu gostaria de pedir aqui like para quem apoiasse o canal, e quem não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho, pô, seja bem-vindo, meus planos inscritos, vamos dar uma olhadinha correndo aqui, vamos, 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 vamos ver o volume aqui, o volume tá um pouquinho, ó, vou deixar um pouquinho, acho que peraí, peraí, rapidinho, moços, eu vou tirar só as anotações aqui, só, aí, hum, mano, olha isso aqui, cara, vamos trocar pra, cara, que que é aquele robô, robô que tá soltando os negócios ali, mas tem que soltar o poder do Shadow, cara, mano, tem que ter que ir ali, fazendo os negócios ali, enquanto, enquanto vai repelindo os ataques dos inimigos ali, cara, as fases do Sonic 2006 são muito boas, velho, mano, olha esses efeitos aqui, cara, o Sonic 2006 merecia um reboot, né, ou um remake, nossa, o cara quase bate ali, cara, esse jogo tá muito da hora, velho, também, ó, isso aqui, cara, eu espero que as fases sejam grandes, né, mano, o Shadow é demais, né, fala sério, né, ó, isso aqui, ah, eles cortaram, aqui é o início da fase lá, né, onde que teve esse início, se foi em algum dos trailers, né, se foi em algum dos trailers, é, eu acho que o rapaz não podia mostrar ali, quando eles fazem esses cortes aí, é porque foi proibido eles mostrarem alguma coisinha ali da fase, normalmente, né, mas nem sempre as empresas seguem essa regra aí, porque não precisa, haha, hum, ó, que legal, cara, e a avi passa ele, você dá um remake ataque, simplesmente chega ali e dá um remake ataque, cara, hum, olha que legal, velho, olha, cara, mano, tem diversos caminhos alternativos, cara, viu, tem que chamar mais vezes o diretor do Sonic Generator, cara, porque as fases ficam muito bem feitas, velho, olha isso aí, cara, isso que a gente quer ver, jogos com fases, né, o level design muito bem feito, aquela parte da água, olha, mano, que sensacional, o shadow ali com o surf ali, pô, hahaha, e ó, tem o level design ali embaixo, ali, para ir na esquerda, na direita, no meio, ó, ó o level design, que bem feito, velho, nossa, nossa, cara, muito legal, velho, vamos fazer isso aí engraçado que o shadow precisa de um surfer, né, não precisa do, ele não precisa não precisa ficar usando o boost, né, vai ver porque não programaram, né, pro Sonic fazer isso aí, no frontiers, né, nossa, o shadow, cara, olha isso aqui, nossa, cara, o jogo tá lindo, velho, o jogo tá lindo, ainda bem que a qualidade, nossa, cara, olha o shadow do poder ali, nossa, a gente consegue pegar itens também, velho, oh, que legal, e cara, isso me cheira Sonic Heroes Remake, não quer dizer nada não, hein. Tinha, eu ainda estou aqui. E tem gente que fala, não é que é igualzinho Sonic Force mesmo, confia cara, confia, você Você fica com esse Sonic Force e eu fico com o Sonic... Com o Sonic, não. O Sonic é... É, Sonic é Shadow Generator, mano. Olha isso aí. Mano, eu seria uma das pessoas que iria errar o time, velho. Eu iria ser acertado pelas rapadas do Metal Sonic e o Zizika ali, mano. Nossa. Ai, cara. Mano, olha isso aqui, cara. Cara, tá muito bonitinho esse jogo, velho. Esse jogo tá... Mano, esse jogo é... Eu quero saber como os caras vão rodar isso no Nintendo Switch, porque esse jogo vai lançar pro Nintendo Switch, né? Olha o Metal Sonic Zizika. Mano, olha as animações, cara. Vamos ver como o Sonic Lash... ...a um tipo de estímulo. Mano, mano, mano. Mano, olha a qualidade gráfica, velho. Está me lembrando no Zelda, velho. Que o bicho arremessa e você rebate. O bicho arremessa e você rebate. Quem jogou o cara em off-time aqui? Golabate. Ó. Isso. Aí eu passaria fácil. Eu acho que iria errar só nas rabadas lá. Mano, está muito lindo esse negócio aqui, velho. Mano, olha o que o bicho ficou puto. Ele vai o que vai arremessar ali, velho. Ah, mas é o Shadow, cara. Não é o Sonic, não. Cara, esse... Nossa, cara. Esse jogo tá fantástico, meu. Esse jogo tá fantástico. Eu vou comentar um pouquinho pra vocês aqui. Sobre a gameplay aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. E assim. Cara, pelo que eu vi, eles estão deixando o jogo bem mais intuitivo, né? Não é simplesmente só correr. Au! A galera sempre falou, né, do Sonic Forces. Ah, um jogo vazio. Ai, eu vazio aqui agora. Agora o jogo tá bem vivo aqui, velho. Ó. Você vai ter que se esquivar. Vai ter que se esquivar. Pegar os anéis. Fazer as pontuações. Tem os itens ali nos cantos ali. Você vai ter que fazer a pontuação. Pegar os itens. E repelir os ataques dos inimigos ali enquanto isso. Senão você vai levar porrada, meus amigos. Talvez esse jogo seja um pouquinho difícil, né? Tipo, pra quem é fã de Sonic, talvez não seja complicado. Mas pra quem não é fã, não é fã de Sonic, cara... O cara vai levar um cacete no jogo ali. Já tô vendo. Porque não parece. Mas pra quem é fã de Sonic, é fácil. Mas Sonic não é fácil, tá? Sonic e agora o Shadow, né? Não é um jogo fácil de você jogar. É muito rápido. A galera não está acostumada, tá? E o fato de eles não estarem acostumados... A galera acaba morrendo demais em jogos assim, né? Do Sonic. Olha lá. Segunda parte aqui. Já vou reclamar de uma coisinha aqui já pra vocês, já. Mas, cara, o jogo tá bonito. O jogo tá bonito, cara. Eu gostei, velho. Nossa. Mano, sensacional, velho. Olha os gráficos. O Shadow, cara. O Shadow, velho. E a interação. Ó, você pode ir por baixo. Pode ir por cima. O level design de jogo tá fantástico. É isso que eu gosto aqui. É o Generations, cara. Eles têm que seguir sempre o modelo do Generations, que não tem como dar rápido. E eu tô procurando um momento exato pra comentar sobre o negócio aqui. Eu acho que aqui talvez seria um bom momento. Pera, vou aí um pouquinho. Um pouquinho mais pra frente pra comentar. Ih, será? Não. Tá. Level design? Nossa, o level design do jogo tá fantástico. Aqui, acho que não. Mas era um bom momento ali. Mas eu não vou comentar ali, porque... Eu não sei. Eu acho que não é um bom lugar pra comentar sobre o gráfico ali. Eu queria comentar sobre a textura do jogo. É que o problema de você pausar o vídeo assim, é que tem muito blur, cara. Mas a textura do jogo, ele é um pouquinho fraca, cara. Você pode reparar que a parede, as rochas, vão ter uma textura muito boa, cara. É meio... Enfim, eu tava vendo na parede esquerda ali? No muro ali, caído ali na esquerda? Ou nas rochas ali? Você pode reparar que a qualidade de textura não é a mais bonita, sabe? E eu acredito que isso aí deve ser por conta deles querendo já otimizar pro... Pro Nintendo Switch. Claro que eles podem fazer uma versão aprimorada pra... Playstation 4, Playstation 5, PC... Mas eles não querem gastar tanto. Aí... A Sega tem um costume, galera. Um costume muito feio de... Investir muito pouco em Sonic. Então eles sempre tentam economizar, velho. Eles querem fazer um negócio bem feito, mas eles precisam economizar. Daí acaba... É... O jogo de Sonic tendo um pouco investimento, né? Infelizmente. Diferente da Nintendo, que a Nintendo deixa os caras investirem... Investem bem, né? No Mario, velho, por exemplo. O Mario Wonder mesmo é... É wonderful. Deixa eu ver se eu consigo parar aqui, ó. Ó, aqui você pode ver que, tipo... A textura... Ela é um pouco... Aqui tá um pouquinho bem feito, mas ali nos cantos ele não tá muito bem feito. É... É mais ou menos, cara. É mais ou menos. Mais ou menos. Parece ser de um jogo de Playstation 4. Mas não é um jogo de Playstation 5, não. Nossa, a parte do esponho do Shadow aqui, cara. Será que dá pra destruir o inimigo do meio ali? Ou não tem como? Tem que repelir o ataque dele. Ah, ou vai ver o cara... Só não destruiu pra pegar o item em cima ali. Vai ver... Vai ver era isso mesmo, né? Mano. Isso aqui abre portas pra um Sonic Heroes make, cara. Pra mim... É... Sonic Heroes make... Vai vir, cara. Vai vir. Não tem como. Já tem os... Já tem o inimigo, né? Já tem o inimigo do Sonic Heroes aí. Já tem o... A música. Já tem algumas fases também. Porra. É só os caras aproveitar e fazer o remake, já. Só que de acordo com os rumores, eles iriam fazer com a... Não iriam fazer com a Red Hog Engine 2.0. Eles iriam fazer com a Unreal Engine 5. Eles saíram testando. E seria interessante, hein? Porque essa Engine, ela é muito bonita, né? Só que bem pesada também, velho. Só que em defesa da Red Hog Engine, eu já acho que ela é uma Engine muito bonita, sabe? É uma Engine que consegue renderizar as coisas muito bem de longe. E trazer uma boa qualidade nas sombras e reflexos, sabe? Você não perde qualidade gráfica. Você indo muito rápido, né? Porque assim, apesar de ser um jogo de corrida, ele é um jogo de corrida e plataforma também. Então tem objetos que você vai ter que pular. Diferente do jogo de carro, que você só tem que correr, tá ligado? Então pesa mais nesse quesito aí. Você vai ter que otimizar bem. Só que, cara, o jogo tá muito bonito. É impressionante se o Switch comece a rodar bem esse jogo, velho. Olha, transição aí de batalha. Olha isso aqui, cara. Mano, os caras, eles aprenderam, velho. Eles têm que fazer os negócios assim. Fazer os negócios perfeitos. Pega o feedback dos fãs do Sonic, que os caras sabem fazer uns negócios legais, velho. Os fãs do Sonic. Não que a Sonic Team não saiba também. Mas não sei, cara, o que aconteceu recentemente. Que tava meio fraquejado esses tempos aí. Eu junto... Olha lá. O Zelda Ocarina of Time aí. Ai, cara, eu tenho saudade de jogar o Zelda, velho. Mano, com toda certeza eu vou comprar esse jogo, velho. Mano. Olha isso aí. Aí depois vem a galera e fala... Ai, o Sonic tá ruim. Ai, o ruim aí, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Isso tá maravilhoso, cara. Maravilhoso. Meu Deus do céu. Não é porque eu sou de um canal de Sonic que... Ai, eu tenho que elogiar. Não, eu tô elogiando porque tá muito bem feito, cara. Olha. Aí se remessa dos poderes. Pô, ó. Cara. Legal demais, velho. Mano, mano. Apoiado. Nossa, aprovado, cara. Meus amigos, aprovado. Esse jogo aqui eu vou jogar. Digita aqui na nuvem, meus amigos. Aproveita. Pega a versão Deluxe Edition. Porque a versão Deluxe Edition aqui, ó. E vem tudo um pouco aqui, ó. Sobe aqui. Mano, você vai ter o jogo base. O Digital Deluxe Edition que vai vir visual do Tereos. Vai ter trilha sonora, pontos de Generations. Mano, vai ter tudo aqui, velho. Aí você vem, clica em comprar aqui, ó. Comprar bonitinho. Finaliza a compra aqui, meus amigos. Não tem segredo. Vou tá deixando o link aqui. Você coloca o cupom aqui, ó. Já tá aplicado aqui, inclusive, já o Shadow 10. Aí você coloca aqui, ó. Shadow 10. E clica em aplicar, meus amigos. Não tem como. Vai pagar mais barato, pô. 242 reais. Ou 243, pô. Galera de console vai pagar 300 reais, né. Infelizmente, esse console... A Sony fura o olho, hein. A Sony, a Microsoft, né. A Microsoft, acho que também vai furar o olho, né. Não sei se tá 300 lá também. Mas, pessoal. No PC tá baratinho, cara. Aproveite. Pega aí que na nuvem que tá muito barato, tá. Bom, pessoal. O vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o clicar no seu papel canal. E quem não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho, pô. Seja bem-vindo, meus queridos inscritos. E até me inscrever aqui, ó. Hi-hi. Na GameSpot. E é assim, meus amigos. Muito obrigado por terem assistido o vídeo aí. Deixar minha opinião e minha análise sobre o Sonic Shadow Generations. Acho que vai ser sensacional. O jogo tá bem mais intuitivo, né. Por conta do feedback da galera aí. Em relação ao Sonic Frontiers. E, cara. Vamos nessa. Vem com o Runner aqui. Chuta. Chuta o que é macumba o Sonic Forces aí. Ninguém quer saber do Sonic Forces. A galera quer saber de Sonic Shadow Generations, pô. Uma delícia, hein. Quem comprou vai tá feliz, né. Vai jogar antecipadamente, hein. Inclusive, no dia 22, se eu não me engano. Porque o jogo lança em... É... 2025. O jogo lança em... Dia 25, né. E você vai poder jogar dia 22, se eu não me engano. Quem comprou antecipadamente, tá. Bom, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. E se cuida, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto